Vocês sabiam que tem países que fingem gostar do Brasil? Pois é, eu também não sabia. Vamos saber todos hoje, vamos aprender todos hoje. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, países que fingem gostar do Brasil. Então, se você já sabe alguns países, comenta aqui, eu quero muito saber se você já sabe. Se inscreva no canal e torne-se um Clayton. Então, Clayton é o que você vai se tornar depois que você se inscrever nesse canal. Salve, Clayton! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês já comeram? Estão pra comer? Vão acompanhar o vídeo comendo? Comentem aqui. E também deixem-se de comentar a região onde vocês moram. Mas temos que saber se esse canal tá chegando até onde. Já atingimos uma brasileira que tá na França. Meu Deus! Acho que França e Holanda. Esqueci. Nosso canal tá voar, tá voar. Tá crescer. Isso é tudo graças a vocês que têm deixado o like e que têm comentado nos vídeos. Se você quiser apoiar esse canal, é muito simples. Tem o Seja Membro, que são só 5 reais. Que é o preço de uma coxinha. Esse é o Seja Membro mais barato do YouTube. Também você pode apoiar simplesmente deixando o like no vídeo e deixando comentários. Não esquece de assistir de maratonar aqui o canal. Maratona aqui. Porque aqui tem conteúdo. Top, sou top mesmo. Muito obrigado a todos que têm ajudado esse canal. Especialmente aos membros. Os membros. Então, vocês já sabem como é que é esse canal aqui. O canal aqui é o único canal do YouTube. Mas o único canal mesmo que é sem mais QQQ. 3, 2, 1 e play. Países que provavelmente odeiam o Brasil, mas pagam de amigos. Probabilidade. Número 1. Alemanha. Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial tem sempre um pé atrás com o Brasil. Porque eram inimigos. É isso que eu queria falar mesmo. Tá bom. E os combatentes brasileiros acabaram contribuindo para a derrota da Alemanha nazista. Derrotando suas tropas que estavam ocupando partes da Itália. Mas hoje em dia outra disputa que ocorre entre esses países é sobre o meio ambiente. Onde a Alemanha acusa o Brasil de contribuir para o aquecimento global. Trazendo tragédias climáticas para nosso planeta. Eu não sei se até que pode ser verdade. E por isso vários produtos brasileiros têm sido barrados na União Europeia e impedido acordos. Já o Brasil acusa a Alemanha de ter destruído todas as suas florestas e ainda usar combustíveis fósseis para manter sua economia forte. Além disso, uma fala do presidente Jair Bolsonaro não deixou os alemães muito alegres. Ele disse que o Brasil ainda tem 60% de suas florestas nativas preservadas. Enquanto a Alemanha não tem nada, é apenas um peso poluidor para o planeta e que não é exemplo para ninguém no mundo. E que só poderiam discutir com o Brasil quando reconstruírem suas florestas. Ah, eu vi isso. O Bolsonaro é muito louco. Ainda sobre a guerra da Ucrânia, a Alemanha queria que o Brasil doasse blindados para esse país. Fazendo com que a nossa nação tomasse parte na guerra contra a Rússia. E assim a Rússia cortaria o envio de fertilizantes para o Brasil. Prejudicando o nosso agronegócio. Ah, acho que é o que está acontecendo também agora, né? Número 2, França. A França também é um país europeu e disputa com o Brasil no agronegócio. Quando os produtos franceses dominavam nosso mercado, tudo estava de boa entre os países. Mas quando os produtos brasileiros começaram a causar dor de cabeça nos agricultores franceses, tudo mudou. A França é a maior potência agrícola da União Europeia e concorre com o Brasil na produção de soja, leite e derivados. Mas alguns produtos brasileiros saem mais baratos para o consumidor francês. Calma aí, tipo assim, o Brasil, ele é o maior na agricultura, acho que a nível mundial. Porque, tipo, os brasileiros, eles são, né? Os número um na venda de soja, carne bovina, carne suína. Então, não sei qual é o país que talvez pode competir com o Brasil nesse aspecto. E a produção para os agricultores brasileiros saem com menos custos do que para os franceses. Onde a terra não é mais baratos. Mas alguns produtos brasileiros saem mais baratos. A França é a maior potência agrícola da União Europeia e concorre com o Brasil na produção de soja, leite e derivados. Mas alguns produtos brasileiros saem mais baratos para o consumidor francês. E a produção para os agricultores brasileiros saem com menos custos do que para os franceses. Onde a terra não é muito fértil. Ah, é claro, né? E como o Brasil tinha um acordo comercial para assinar com a União Europeia, os produtores franceses se viram ameaçados, já que mais produtos brasileiros entrariam no bloco. Então Emmanuel Macron deu logo uma rasteira no Brasil dizendo que não assinaria acordo nenhum. E que os produtos brasileiros vinham de desmatamentos e destruição da floresta amazônica. Cara, isso foi golpe baixo. A Irlanda, um país produtor de barril e peixe podre, junto com os veados do gelo, os finlandeses, também se jutaram a França contra o Brasil. Mas o que fez a França odiar o Brasil foi que no governo Lula, os pesquisadores franceses tinham acesso livre para fazer pesquisas na Amazônia. E no governo Bolsonaro tudo mudou. E isso é uma das causas do governo francês estar puto com o Brasil. Número 3 Coreia do Sul Cara, isso até é a Coreia do Sul. Pelos grupos musicais e produtos bastante consumidos pelos adolescentes brasileiros, ninguém imaginaria que a Coreia do Sul estaria nessa lista. Mas alguns acontecimentos fizeram que por alguns momentos esse país odiar o Brasil e alguns brasileiros. Calma, como assim? Por quê? Calma, tipo, o Brasil, pelo que eu sei, né? O seu grupo militar, eles não foram treinados e também pela lei, acho eu, pela lei brasileira, a lei militar brasileira ou a lei mesmo brasileira, tipo, no geral. Eles não, eles, né? Os militares são para defender o Brasil e não para se envolver em guerras assim, desse jeito. Mas se eu tiver a falar bosta, eu comentei aqui, né? Pelo que eu sei, é isso, tipo, é isso. Invadida pelos russos e seu presidente ficou constrangido pelo Brasil não apoiá-los. Xenofobia. Também a falta de empatia e respeito de alguns brasileiros com a cultura coreana fez com que todo um povo ficasse com raiva de brasileiros. Um caso que aconteceu e saiu em todos os jornais da Coreia foi que dois turistas brasileiros deixaram os coreanos magoados por gravar vídeos nos restaurantes dizendo que lá vendiam carne de cachorro e também que uma apresentação cultural coreana era uma bosta. Não, tipo assim, os brasileiros são muito zoeiros, esse aqui é o problema. E agora, eu já nem sei mais se isso é zoeira, até que ponto isso é uma zoeira ou se eles estão a falar mesmo de verdade, mas isso também, querendo ou não, isso é uma má propaganda para o país em que eles estão e uma má propaganda para o restaurante em si, isso é muito errado mesmo. E aí customers que estão e quem é deslinguando? Gostei, imagina! E aí, eles vão pegar? E aí? Bak 893999999999999999999999999999999999999999969999999999999999999999999999! Phareimec 6499999999999999999999999999 Fora isso, outro constrangimento foi quando um grupo musical visitou um programa de televisão no Brasil, e um gesto onde o apresentador puxa os olhos com as mãos causou uma verdadeira guerra na internet, entre brasileiros e sul-coreanos. Por isso, quando alguns brasileiros viajam para a Coreia do Sul, são tratados mal, e não sabem porquê. Número 4, Argentina, nossos irmãos já foram o país mais rico da América do Sul, e até muito mais que os Estados Unidos no passado, e hoje enfrentam uma crise sem precedentes, que afeta toda a sua população. Por que o Brasil é grande? Calma aí. Ah, e aí? O Boca Júnior tinha mesmo... Ah, e aí? O Boca Júnior tinha mesmo... Os argentinos são mesmo racistas. Tipo, eu soube recentemente que os argentinos, tipo assim... Não todos, né? Mas, assim, a história deles, tipo, eles têm um histórico mesmo, tipo, de racista aí mesmo, tipo... Eles nesses dois países, acirrou ainda mais essa briga, porque o presidente do Brasil culpou a esquerda de levar a Argentina à miséria. E por isso o governo argentino odeia o Brasil e seu presidente, fazendo até comentários os racistas, dizendo que os brasileiros vieram da selva, os macaquinhos, enquanto os argentinos vieram da Europa. Hum, eu acho que é presidente burro. Número 5. Venezuela. Ah, Venezuela também... Depois da saída da esquerda do Brasil, o governo da Venezuela se revoltou muito contra nosso país, a ponto de dizer que arrancaria os dentes do Brasil e da Colômbia. E não descartou que poderia ocorrer um conflito armado na fronteira com Roraima. Junto com os Estados Unidos, o Brasil passou a ser o segundo inimigo de Maduro, e ainda mais com o presidente Bolsonaro no poder, a relação entre esses dois países se afastaram ainda mais. Mas por que o governo bolivariano da Venezuela passou a odiar tanto o Brasil? Ah, eu não quero saber. Segundo as fontes de inteligências venezuelanas, Bolsonaro estava bancando grupos terroristas para matá-lo, ou invadir a Venezuela e causar desordem no povo. Outras fontes mostram que foi porque perdeu ajuda em dinheiro de políticos corruptos do Brasil, principalmente com a saída dos petistas, seus grandes aliados. E uma fala do Bolsonaro também lhe deixou chateado, onde o presidente fala que o dinheiro dos brasileiros não será mais enviados para países ditadores, como Venezuela e Cuba. E por isso que de amigo, o Brasil passou a ser inimigo da Venezuela, mais precisamente de Nicolás Maduro. O Brasil Tudo o que está acontecendo no mundo hoje em dia, mostra que não existe amizade entre os países, mas sim interesses. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até a próxima. Fui. Não, tipo assim, eu estava aqui bem descansado, acho que tipo assim, todo mundo ama o Brasil, porque assim, uma boa parte dos países, né, gostam do Brasil. Tipo, se não é da comida do Brasil, é do futebol, se não é do futebol, é da cultura. Tipo assim, o Brasil é aquele tipo de país que você sempre vai ter alguma coisa para gostar. Mas assim, alguns motivos, né, alguns países que odeiam, eu entendi bem o motivo, né. Até nem muito bem os países, né, mas assim, os presidentes em si. Agora, a Coreia, vamos só falar a Coreia, acho que tipo, o ódio já não é só do presidente, acho que é de todos mesmo. Então, comenta aqui quais são os países que você acham, acham mais que tipo, que simulam, que gostam do Brasil, mas não gostam assim tanto quanto parece. E se você já sabia desses países aqui, também comenta aqui. E se você quer apoia esse canal, ou seja membro do Tativo, são seus 5 reais. Caso você não tiver 5 reais para ativar, seja membro, para entrar no, né, para ser membro do canal, você apoia deixando like, deixando comentário, isso aqui ajuda muito. Então, é isso pessoal, tamo juntos, até o próximo vídeo, beijinhos, Deus vos abençoe.